Hoje a gente vai responder uma das dúvidas mais comuns que eu recebo já faz bastante tempo, que é Tiago, é melhor investir em BDR ou em ações? E existem prós e contras de cada um desses caminhos e a gente vai responder nesse vídeo, tá bom? Pra isso, eu chamei aqui o Guilherme Puim, da Suno Construiria, pra nos ajudar nesse vídeo. Tudo bem, Gui? Já é. Beleza. Acho que um dos primeiros pontos é tentar entender o que é uma BDR, e qual é a diferença dela pra um estoque, investir direto no exterior? Bom, BDR é em inglês, né? Brazilian Depository Receipts. São recibos de ações americanas negociados na Bolsa Brasileira. Você pode comprar lá um recibo da Apple, da Coca-Cola, do McDonald's, da Nike, do Starbucks, fala aí mais 500 empresas aí que tem. Tem muito mais BDR no Brasil do que ações brasileiras, sabia dessa? Não sabia. Então, tem muito BDR no Brasil, praticamente qualquer ação americana das grandes empresas tem o BDR disponível pra você investir no Brasil, não somente de ações americanas. Tem ações chinesas, o Alibaba tem BDR, tem ações europeias, tem aqui a ArcelorMittal, a British America Tobacco, né, que produz aí cigarros. Então, tem vários BDRs, não só americanos, negociados no Brasil. A outra alternativa, se você quer comprar essa empresa, é você comprar ações dessas empresas negociadas numa Bolsa fora, geralmente na Bolsa de Nova York, que é a Bolsa mais líquida do mundo, a Bolsa mais acessível. Ali você tá comprando uma ação diretamente. Então, basicamente, é esta a diferença desses dois caminhos. Vamos falar dos prós e contras, ou pelo menos das características de cada uma dessas alternativas, Gui? Acho que a gente pode começar falando um pouco da facilidade em você investir no mercado americano ou em outros mercados, conforme o Thiago falou, através de BDR. Acho que aqui o ponto que mais a gente recebe dúvidas de clientes ou de outros investidores é a própria facilidade que você tem em dolarizar a sua carteira. Pela mesma corretora que você investe aqui no Brasil, você facilmente digita o ticker da BDR que você quer comprar e, automaticamente, você já tá negociando uma Bolsa americana, uma Bolsa chinesa ou de qualquer canto do país que a empresa tiver essas BDRs aqui disponíveis no Brasil. Comedidade é um valor pra todas as pessoas. Tem gente que prefere comprar um refrigerante no AMPM do posto perto de casa, tem gente que prefere ir até o Walmart, até o pão de açúcar, fazer essa compra. Tem gente que faz a sua própria carne, tem gente que vai na churrascaria, tem gente que prepara a sua própria comida, tem gente que pede delivery. Então, pra muitas pessoas, faz sentido a comodidade. Tem gente que acha chato, burocrático, abrir uma segunda conta numa corretora lá fora, o BDR, ele tem essa característica. Se você já tem uma conta numa corretora, você consegue já negociar. Então, pra esses investidores que têm a comodidade como um valor importante, o BDR tem essa vantagem. Ótimo. E acho que um ponto que é super levado em consideração e tem que ser levado em consideração é o imposto. Quanto que você tá pagando de imposto entre investir em BDR aqui ou investir diretamente lá fora? Agora, via de regra, é um fator negativo, mas também que acaba sendo um fator positivo que eu vou te explicar, é a questão do imposto de renda. Se você vende uma BDR aqui com lucro, inevitavelmente você vai pagar 15% de imposto. Porém, o ponto positivo que não existe lá fora é que você pode abater o lucro que você tá tendo na BDR com o prejuízo porventura em uma ação. Então, você deixaria de pagar imposto com isso, uma vez que lá fora não existe essa opcionalidade. Lá fora, se você vender uma ação, você atualmente é isento de imposto de renda até 35 mil reais por mês, o que em BDR já não existe essa isenção. E tem também uma questão de sucessão, certo Gui? Certo. Explica um pouquinho pra turma. Bom, lá nos Estados Unidos tem uma regra de sucessão pra investidor não-residente que a partir de 60 mil dólares investido, você acaba entrando nessa regra de tributação americana que você pode deixar na mesa até 40% do seu patrimônio investido lá fora. Facada. Muito. Se morrer, não invista lá fora. Tem algumas regras que você consegue driblar um pouco essa tributação, como offshore, ou até mesmo fazer um seguro do valor que tá lá fora, mas você vai pagando seguro mensal, acaba sendo um custo ali que você deixa na mesa, mas tem algumas estratégias que você consegue driblar isso, inclusive alguns de nós, clientes da consultoria, fazem uso. Beleza, Gui. Declaração de imposto. Declaração de imposto de renda é um dos motivos que muitos investidores optam por utilizar o BDR ao invés de uma ação de forma direta em stocks. A mesma forma com que você declara uma ação aqui no Brasil, é exatamente a mesma forma que você vai declarar o BDR. Não tem nenhuma diferença. Porém, quando você investe de forma direta, existem algumas diferenças ali na declaração de imposto de renda que você vai ter que se atentar. Porém, hoje em dia, tem muitas corretoras que facilitam esse trabalho de declaração de imposto de renda, facilitando todo esse processo. E outros pontos, de pontos positivos e negativos, é a questão de outros impostos. Investir de forma direta, você vai ter que pagar o spread cambial, que é um valor significativo, acaba variando ali de corretora para corretora, mas geralmente fica em torno de 2%. Você vai ter o IOF também nessa remessa de câmbio. Uma vez que você investir em BDR, não tem isso. Porém, um dos grandes apontamentos de BDR é a taxa que o banco custodiante cobra para o dividendo que uma empresa lá fora paga. Que varia de 3% a 5%, acaba comendo ali uma partezinha do dividendo que a empresa paga lá fora. Outro ponto é que a tributação em cima dos dividendos nas empresas de fora é um pouco diferente aqui do Brasil. Então, as empresas lá cobram 30%, mas os 3% a 5% que o banco custodiante cobra da BDR acaba ficando um pouquinho na mesa. Uma última coisa, Gui, que não sei se é tão importante para a maior parte dos investidores, mas é uma coisa que é importante prestar atenção dependendo da ação ou do BDR. As ações lá fora tendem a ser mais líquidas do que os BDRs aqui. Às vezes, o BDR tem uma distância grande entre o preço de compra e o preço de venda e, com isso, a liquidez fica um pouquinho menor no mercado local. Então, com isso, acho que a gente conseguiu abordar os principais pontos do investimento em BDR, do investimento lá de fora. Como a gente mostrou, tem prós e contras dos dois lados. Quero saber, bota aqui nos comentários qual você se identifica mais. E, Gui, antes de terminar, eu queria lembrar a quem está nos assistindo que a Suno tem a Suno Consultoria, que basicamente presta um serviço personalizado para entender as suas dores, as suas ambições financeiras. Conversa aqui com o consultor da Suno, que a gente vai construir uma carteira feita sob medida para você. Caso você tenha interesse, é só clicar no link aqui abaixo que vai ter um consultor te atendendo. Obrigado, Gui. E a gente se vê nos próximos vídeos.